Hello, amigos! Tudo bem com você? Eu sou o Hernandes Castela Maria e o vídeo de hoje vai ser um vídeo que tem muito tempo que eu tô protelando, olha só. Desde a época lá do BBB. Afinal de contas, eu acho que desde muito tempo atrás com amigos próximos. Porque todo mundo fica assim, Hernandes, como que você dá conta? Hernandes, como que... Hernandes, você tem clones. Hernandes, Hernandes, Hernandes. Então, eu tenho agora que contar um segredo, uma fórmula mágica. Brincadeira, gente. Porque alguns amigos próximos sabem e outros não do que eu vou contar aqui agora. Então, eu vou espalhar isso aqui pra todo mundo logo mesmo. Nem todos sabem, mas eu sou farmacêutico, mestre em Medicina Tropical e Saúde Pública, faço doutorado em Medicina Tropical e Saúde Pública e sou professor da UFG. Mas eu não vim aqui falar sobre isso. Eu vim aqui te contar das minhas habilidades com a internet e como eu consegui adquiri-las. Só que como é um vídeo que vai ter uma programação semanal, eu não vou falar tudo hoje. Eu vou explicar como que vai funcionar. Quando eu fui no programa da Fátima Bernardes, inclusive tem até vídeo aqui, eu tive a oportunidade de conhecer uma psicanalista que chama Lígia Guerra. E a Lígia Guerra foi muito especial comigo. Porque em um breve momento eu contei pra ela tudo que eu tava sofrendo, algumas dificuldades que eu tava tendo na faculdade, no momento. E aí, ela me falou uma frase tão simples e básica que pode servir pra alguém que tá me ouvindo aqui agora. Eu contei pra ela que eu não tava bem, eu tava passando dificuldades no trabalho, né, nos estudos e tudo mais. Enfim, dei todo o meu relatório. Porque na época eu não tinha uma relação ali muito boa no lugar onde eu estava. Eu não gostava muito, sofria algumas coisas que eu vou deixar pra um outro vídeo aí de desabafo. E eu relatei pra Lígia Guerra, que era psicanalista, e ela me falou uma simples frase que resolveu a minha vida. E que mudou tudo. Eu me consideraria o Hernandes antes e depois dessa frase. Ela me disse o seguinte, você não é só fruto das suas escolhas, mas também produto das suas renúncias. Então, se tem algo hoje na sua vida que não tá te fazendo bem, e você tem a chance de mudar, mude, troque. Gente, olha que frase simples e básica. Todos nós temos esse conhecimento internalizado. A gente sabe disso. Só que foi preciso uma pessoa de fora da minha vida, que não tinha nada a ver, me falar isso pra eu falar, eita, não é que eu posso mudar mesmo? E o que que eu fiz? Na época eu tava nesse lugar que eu não gostava muito, e eu alterei meu setor. Porque assim, não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente entra pra fazer um curso de pós-graduação, temos orientadores. E aí, se a gente não bate muito bem com os nossos orientadores, a gente tem uma opção aí de mudar. E eu sabia disso, mas cadê? Cadê que eu pensei? Nunca! Eu não tinha isso internalizado na minha cabeça. Então, ela me disse e eu mudei. E aí eu troquei de orientação e ficou tudo mais resolvido, ficou tudo bem. Olha só onde eu estou, tô conhecendo várias pessoas, produzindo pra internet. Então, foi tudo ótimo. Com essa frase de hoje, que eu deixo aberto o espaço pra gente debater coisas. Olha só, eu tenho o meu e-mail, assessoriahernandes.gmail.com, onde eu tiro dúvidas e vários esclarecimentos sobre alguns casos de vocês. Inclusive, alguns amigos me mandam, ah, Hernandes, como que você faz isso? E lá, lá, lá. Eu devo fazer mestrado antes de doutorado? Ou é pós e depois doutorado? O que que eu faço? Então, no e-mail e no direct, eu atendo alguns amigos, assim, né? Alguns amigos aqui que estão com essas dificuldades. E aqui, agora, eu quero estender o negócio. Então, eu tenho uma programação de que em toda segunda eu vou postar um vídeo com essas mensagenzinhas, essas frases pra ajudar vocês, pra me ajudar também. Porque a gente precisa sempre ter ajuda. Então, se você tem alguma dúvida, algum caso que a gente pode estar compartilhando e lendo, e tirando as dúvidas aqui no ao vivo, me manda no assessoriahernandes.gmail.com pra gente estar lendo aqui, claro, com o seu anonimato, pra quem quiser ser anônimo, quem não quiser não precisa. Enfim, isso tudo foi baseado nos podcasts que eu ouço, porque eu ouço muito podcast, né? O milkshake chamado Wanda, Donos da Razão, enfim, vários estamos bem, inclusive. E eu resolvi abrir esse canal pra essa história. Porque nós construímos isso tudo aqui juntos. Eu espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor. Se tiverem dúvidas, manda aqui também. Mas e a partir de toda segunda, eu vou ter um tema específico. E o tema da semana que vem vai ser sobre fazer as coisas sozinho. Você faz as coisas sozinho, amigo? Você faz as coisas sozinha, amiga? Olha só, eu quero debater aqui com vocês sobre isso. Vou começar a selecionar os casos lá no e-mail. Então me manda no e-mail, por favor, amigos. Obrigado pela sua presença. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho